Olá, eu sou Maurício de Figueiredo Corrêa da Veiga, sou advogado militante na área trabalhista e na área do direito desportivo. Hoje nós vamos falar, o tema do curso é sobre o direito trabalhista desportivo. Na aula de hoje falaremos sobre o contrato de trabalho e evolução histórica das normas que regulamentam o direito desportivo. Contamos hoje com os alunos Rafael, Raquel e João Emanuel. Dúvidas devem ser enviadas para o e-mail saberdireito.stf.jus.br. Quando enviar o e-mail solicitamos que se inclua o nome do professor e da aula para a qual o e-mail e as perguntas serão dirigidas. Na aula de hoje falaremos sobre o contrato de trabalho do atleta profissional. E antes de falarmos sobre o contrato de trabalho do atleta, para melhor compreensão do tema e da aula de hoje, é necessário que apresentemos uma evolução histórica das normas que regulamentam essa atividade. No início da década de 1920, o futebol era praticado somente pela elite da população brasileira. E a partir do início do século é que há a inserção do negro e de camadas mais pobres da sociedade para a prática desses esportes. E aí existe uma questão social de alta relevância. O primeiro clube a admitir jogadores negros em seus quadros foi o clube de regatas Vasco da Gama. Isso num período em que, repita-se, a prática do futebol era somente propiciada àquelas pessoas mais abastadas de uma classe privilegiada, geralmente filhos de imigrantes ingleses. E, a partir desse momento, o futebol passa a possibilitar uma integração racial de extrema responsabilidade e que vai mudar os paradigmas do próprio esporte. Durante esse período, é importante destacar um fato bem curioso e que pode ser designado, pode ser apontado como o início da profissionalização do futebol. É que, durante uma excursão, durante a década de 1930, uma excursão na Europa, o Vasco, com uma confortável vantagem no campeonato carioca, faz uma excursão para a Espanha. E, durante um jogo contra o Barcelona, dois jogadores craques de seu time, Fausto e Jaguaré, recebem uma proposta tentadora do clube catalão. Eles têm a promessa de receber, além de um ordenado, gratificações, luvas e bichos, o que, em território brasileiro, não era normal naquela época. Portanto, o resultado final, vocês já devem imaginar. O Vasco retorna para o Rio de Janeiro sem dois de seus craques, o que foi considerado uma lástima. E, a partir desse momento, é que o futebol passa a ter uma relevância extremamente grande e desperta atenção do próprio Estado, dos próprios governantes. Porque, até esse momento, a prática do futebol era considerada algo lúdico, uma brincadeira, um desporto, uma atividade física, tão somente. E começa, também, nesse período, o início das transmissões dos jogos via rádio e, também, a divulgação dos jogos via mídia. E é nesse momento que o governo Vargas se interessa para e busca intervir na prática do futebol, porque percebe exatamente que se trata de uma modalidade que mobiliza a população, que mobiliza toda uma massa. E pode ser considerado, a partir daí, a partir da década de 1930, o início do direito esportivo. E o início desse direito esportivo vai até 1945. É, justamente, esse é considerado o primeiro momento, né? O primeiro momento de consolidação do direito esportivo. É onde são editadas leis e decretos. E podemos frisar que, nesse primeiro momento, o primeiro decreto foi o 526, de 1938, que criou o Conselho Nacional de Cultura, com a finalidade de supervisionar as atividades relacionadas ao desenvolvimento cultural do país, nela, incluída a prática desportiva. E nós vamos observar, no decorrer dessa aula, que, quando se trata do direito desportivo, quando formos falar sobre a legislação desportiva, naturalmente, vamos falar, principalmente, sobre o futebol, porque foi ele que deu origem a toda essa mobilização. Ainda nesse período, nessa primeira metade, nessa primeira parte do direito desportivo, que, repita-se, vai de 1930 a 1945, temos outros decretos e legislações, como, por exemplo, o decreto-lei 1.056, de 1939, que foi responsável pela apresentação do Plano Geral de Regulamentação do Desporto. E segue, em 1941, em 1942, e, por fim, o decreto-lei 7.674, de 1945, que é responsável pela criação de um órgão fiscalizador da gestão financeira em cada entidade ou associação de prática desportiva. Instituiu esse decreto empréstimos para essas entidades. E é justamente nesse período que podemos citar, também, um caso bem curioso, que é o caso que foi julgado, foi levado para a Justiça do Trabalho, ainda na década de 40, que era do jogador Batataz. Esse jogador era um goleiro extremamente disciplinado, chegou a defender a seleção brasileira em duas partidas na Copa de 1938. Durante determinado período, ele provoca a Justiça do Trabalho, do Rio de Janeiro, se dizendo detentor da estabilidade decenal com o Clube Fluminense. E fazia, embasava todo o seu pedido, dizendo que era, que deveria ser considerado como aquele praticante de atividades de cultura física. E, por essa razão, deveria ser caracterizado como empregado. E, a partir do momento que defendeu as camisas do clube durante período superior a 10 anos, ele teria essa estabilidade e não poderia ter sido mandado embora. Na época, a Junta de Conciliação e Julgamento do Rio de Janeiro, entendeu que, no caso, por se tratar de um atleta profissional de futebol, não havia uma legislação específica que regulamentasse aquela atividade. E ele não poderia ser considerado como empregado qualquer, como empregado comum. E, por essa razão, julgou em procedente o pedido. O TRT, Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região, confirmou essa decisão, o que fez com que o atleta recorresse para o Tribunal Superior do Trabalho, em Brasília. E, no TST, por apertada maioria, diferença de um voto por cinco votos a quatro, os ministros entenderam que aquele jogador deveria ser considerado como um trabalhador comum. E, por essa razão, seria devida à estabilidade. Não havia por que distinguir aquele atleta do trabalhador comum. Todavia, o caso não terminou por aí. Essa mesma questão foi levada ao Supremo Tribunal Federal, que manteve o entendimento das decisões de primeira e segunda instância. Ou seja, no seguinte sentido, o atleta profissional de futebol não pode ser considerado como um trabalhador comum, porque ele presta um serviço que é diferente daquele prestado pelo cidadão ordinário. E, por essa razão, ele não faz jus a todos aqueles benefícios previstos na consolidação das leis do trabalho. E, além disso, o Supremo Tribunal Federal frisou que a manutenção de um atleta que já está, que já conta com mais de dez anos de atividade, pode ser, inclusive, prejudicial para o clube, na medida em que ele não vai ter as mesmas condições físicas, aquele mesmo vigor físico de um atleta em início de carreira. E foi essa decisão que prevaleceu. E, nesse sentido, cabe trazer a doutrina de João Antero de Carvalho, que narra esse episódio de forma magistral. Esse episódio que foi resumido aqui, nesse momento. E, após narrar esse episódio, ele faz um verdadeiro apelo, no sentido de que houvesse uma regulamentação e uma legislação específica em torno do atleta profissional de futebol, que não haveria por que se fazer essa distinção. Naquela época, esse caso foi levado à justiça, na década de 1940. A decisão do Supremo é do início da década de 1950. Portanto, desde aquela época, ou seja, há mais de 60 anos, é que existe esse anseio, essa reivindicação por uma regulamentação dessa atividade. E, já naquela época, você tinha atividades que mereciam a atenção do legislador, atividades e profissões regulamentadas. Você já tinha, por exemplo, o bancário, o trabalhador em mina, o trabalhador em ferrovias, em telefonia, mas não tinha a questão do atleta. E é justamente nesse período que surge o segundo momento do direito desportivo, que vai de 1945 até a promulgação da Constituição de 1988. Esse período, o direito desportivo ainda está sob forte intervenção estatal. Você tem a Lei nº 6.354, de 1976, que ela regulamenta a atividade do jogador de futebol e estabelece as relações entre jogadores e entidades desportivas. E contempla, dentre outros dispositivos, por exemplo, as hipóteses de justa causa do jogador. Essa lei foi revogada recentemente, mas, para a época, foi um verdadeiro avanço. E o período, o segundo período do direito desportivo vai até a Constituição de 1988, que é um marco. Por quê? Traz o direito desportivo a nível constitucional e o insere na ordem econômica e social. Estabelece exatamente como um direito fundamental, porque essa é a dicção do artigo 217 da Constituição Federal. E, por fim, o terceiro momento do direito desportivo é exatamente a partir da promulgação da Constituição Federal, que vem as leis estabelecerem e regulamentar a atividade do atleta. A Lei nº 8.028, de 1990, por exemplo, ela atribui à Lei Federal sobre desportos e sobre a justiça desportiva. Ela cria a justiça desportiva. A Lei nº 8.672 atribuiu aos clubes a faculdade de se tornarem presas e previu o fim do passe, a exclusão do Tribunal Superior de Justiça Desportiva, da organização da Justiça Desportiva brasileira, e regulamentou os bingos. Portanto, ela regulamenta a função do Superior Tribunal de Justiça Desportiva como um órgão autônomo e desvinculado do Poder Judiciário Nacional. E, por fim, temos a Lei Pelé, que é a Lei nº 9.615, de 1998. Essa é a lei que está em vigor. E está em vigor, evidentemente, desde 1998 e sofreu uma profunda alteração em 2011, com o ano da promulgação da Lei nº 12.395, de 2011, que está em vigor desde março daquele ano. E ela foi responsável por alterar e modificar mais de 50% dos dispositivos da Lei Pelé. Então, a Lei Pelé, hoje em vigor, ela foi alterada, na sua maioria, pela Lei nº 12.395. Mas, quando falarmos da legislação desportiva, falaremos da Lei Pelé, com as alterações introduzidas pela Lei nº 12.395, de 2011. Feito esse apanhado histórico, esse resumo da evolução da legislação sobre o direito desportivo, falaremos agora sobre o contrato de trabalho do atleta, suas especificidades, suas características e, bem como, trazer exatamente aqueles elementos que o diferenciam de um contrato do atleta, do trabalhador comum. A natureza jurídica do contrato do trabalho do atleta, ela é especial. Não é um contrato de trabalho entre um cidadão comum e o seu empregador. Nesse sentido, Álvaro de Melo Filho, ele estabelece características peculiares daquele contrato. Primeiro, o contrato do atleta, evidentemente, tem aspectos esportivos, ligados a treinos, concentração, preparo físico, disciplina e tática em campo. Existem aspectos pessoais, como, por exemplo, o atleta, ele deve estar preocupado com uma alimentação balanceada, com o seu peso, com as horas de sono e deve haver um limite à ingestão de álcool. Claro, ninguém vai proibir aquele atleta de ser um abstemio completamente, mas, evidentemente, que existe limite. Existem também aspectos íntimos, relacionados ao uso de medicamentos dopantes, comportamento sexual. Tudo isso vai influenciar no treinamento e no rendimento daquele atleta. Portanto, nota-se, o empregador comum, ele não tem o direito de fazer essa exigência de seu empregado. Agora, o clube a qual o atleta está vinculado, ele tem não só essa prerrogativa, como também tem o dever, porque isso vai influenciar diretamente no rendimento daquele atleta. Temos também aspectos convencionais, como, por exemplo, o uso de brincos, a vestimenta apropriada. E, por fim, aspectos disciplinares, como ofensas físicas e verbais a árbitros, dirigentes, colegas, adversários e torcedores, ou recuso em participação e entrevistas após os jogos. Tudo isso são obrigações e deveres do atleta para o cumprimento daquele contrato de trabalho, que é, necessariamente, um contrato especial e que tem as suas características. As características legais do contrato do atleta estão todas enumeradas exaustivamente na Lei Pelé, na Lei nº 9.615, de 1998. O primeiro requisito é que o contrato de trabalho do atleta, ele não pode ser um contrato verbal. Ele não pode ser um contrato tácito. Obrigatoriamente, ele deve ser um contrato expresso, deve ser um contrato escrito, ao contrário do que acontece com o cidadão comum. Além disso, o contrato de trabalho do atleta, ele tem prazo determinado. E isso, quem estabelece, é a Lei Pelé, em seu artigo 30, a Lei nº 9.615, de 1998. Ele tem um prazo mínimo de três meses e um prazo máximo de cinco anos. E, além disso, na medida em que o contrato de trabalho do atleta, ele tem um prazo de vigência, não se aplica o dispositivo do artigo 445 e 451 da CLT. Esses dispositivos dizem que, a partir do momento que o contrato, por prazo determinado, ele é prorrogado, automaticamente ele se transforma em contrato por prazo indeterminado. Com o atleta isso não ocorre. Esse dispositivo da CLT não se aplica ao atleta profissional. E isso, a previsão, no próprio artigo 30 da Lei nº 9.615, de 1998. Além disso, o artigo 451 da CLT estabelece essa questão da prorrogação. E o 445 fala do prazo máximo de dois anos do contrato por prazo indeterminado. Obviamente que esse dispositivo também não se aplica ao atleta profissional de futebol. E isso por quê? Porque existe uma legislação específica que rege esse atleta. Você não pode aplicar a CLT indistintamente ao atleta profissional de futebol. Por quê? Repita-se. Há uma lei específica que regulamenta e que rege essa atividade. E, nesse sentido, é o parágrafo 4º do artigo 28 da Lei nº 9.615, de 1998, que fala que você vai aplicar a CLT e a legislação previdenciária naquilo que não for incompatível com a Lei nº 9.615. Portanto, a aplicação da CLT ao atleta se dará somente de forma subsidiária. Outro requisito, também de fundamental importância, são as cláusulas obrigatórias que devem conter no contrato de trabalho do atleta profissional. Obrigatoriamente, deve constar o valor da cláusula indenizatória, que é exatamente a multa devida pelo atleta ao clube quando este rompe o contrato antes daquele prazo definido. E, esse valor, ele tem um limite de 2 mil vezes o valor do salário do atleta para transação nacional. E não há limite quando a transação for internacional. Portanto, trata-se de uma característica também típica e própria do atleta profissional, porque você estabelece uma sanção para esse atleta quando ele rompe antecipadamente o contrato de trabalho com determinada agremiação. Portanto, esses são os requisitos mínimos, básicos e obrigatórios de um contrato de trabalho. Outra questão interessante a falar sobre o prazo do contrato de trabalho e os requisitos é a questão do clube formador. O clube formador, a sua conceituação e os seus requisitos estão no artigo 29 da Lei nº 9.615, de 1998. O clube formador é aquele que investe naquele atleta e, para ele ter essa definição, ele deve cumprir os requisitos enumerados na lei. No artigo 29 da Lei nº 9.615 e no parágrafo 2º, que consta exaustivamente quais são os requisitos do clube formador do atleta. Esse clube formador, ele vai ter o direito de firmar um contrato de trabalho com o atleta a partir dos 16 anos, pelo período máximo de 5 anos. E esse clube formador, ele vai ter a prerrogativa de renovar esse contrato com o atleta, pelo prazo máximo de 3 anos. Esse período poderá ser maior se for para equiparar a proposta de outro clube. Portanto, essas são as garantias desse clube formador do atleta, o que é de extrema importância a legislação fazer essa distinção e fazer essa previsão. Porque se trata de uma garantia daquele clube que investiu naquele atleta e, com o fim do passe, os clubes, de uma forma geral, sofreram consideravelmente. Essa, portanto, é uma garantia prevista para aquele clube. Bom, vimos as características do contrato de trabalho do atleta. Vamos ver agora alguns elementos ligados ao próprio contrato de trabalho. A questão do menor, por exemplo. O trabalho do menor está garantido pela Constituição Federal. Só pode trabalhar como aprendiz a partir dos 14 anos. E é a partir dos 16 é que ele vai poder firmar um contrato de trabalho com o clube. E é importante destacar que, volta e meia, o noticiário traz denúncia de trabalho do menor, o menor sendo explorado. Por exemplo, aquele menor que trabalha numa fábrica de bolas, por exemplo. Agora, o mesmo espanto, a mesma surpresa não traz quando a mídia envolve ou traz o trabalho daquele menor, daquele garoto de 9 anos, que é um craque do futebol. Portanto, é necessária uma regulamentação e uma fiscalização do trabalho do menor também nesse campo da prática desportiva. Porque, sabe-se que é um campo extremamente promissor e, hoje em dia, você tem pessoas ligadas a clubes do mundo inteiro que já ficam de olho nesses jogadores, já em terra e idade. Por essa razão, é necessária uma fiscalização também nesse segmento. Portanto, vimos a questão, as características do contrato de trabalho, as hipóteses de renovação desse contrato de trabalho, o trabalho do menor. E agora, vamos falar sobre a questão da renovação do contrato de trabalho do atleta. O atleta, ele pode, inspirado àquele período, que é no máximo de 5 anos, ele pode fazer, estabelecer um novo contrato com aquele mesmo clube, o qual ele estava vinculado anteriormente. Mas, repita-se, trata-se de um novo contrato de trabalho, porque assim a legislação define e assim a legislação prevê. Não se trata de um contrato que foi prorrogado, mas sim de um estabelecimento de um novo liame empregatício. E é por essa razão que esses períodos, eles devem ser considerados de forma descontínua, de forma autônoma. E aí, existe também uma discussão em relação à jurisprudência. Existem julgados recentes que aduzem que, nessa hipótese de estabelecimento de um novo contrato, apesar da Lei Pelé, da Lei nº 9.615, de 1998, dizer expressamente que se trata de um novo contrato, a legislação trabalhista tem entendido que, para a contagem do marco prescricional, para o ajuizamento da ação, trata-se de um contrato único, o que deve ser questionado e visto com muita cautela. Isso por quê? A primeira questão, a lei fala em contratos distintos, em contratos autônomos. Segunda questão, se aquele jogador, se aquele atleta se sentiu prejudicado e lesado em relação a verbas trabalhistas que fazia jus durante aquele primeiro contrato, que firmou com aquele clube, ele poderia e deveria ter entrado com a ação dentro dos dois anos seguintes, independentemente do fato dele ter assinado o contrato com esse mesmo clube. Mas aí poderia vir a questão, mas ele não faria isso, porque ele estaria pondo em risco o seu contrato atual. Mas ocorre que, no caso do contrato do atleta, o empregador, ele absolutamente pode adotar nenhuma medida repressiva ou recriminatória com aquele jogador pelo fato de ter entrado com a ação. Porque isso pode, inclusive, gerar um ônus para aquele empregador, porque vai deixar de contar com aquele atleta. E, além disso, se fizer algo contrário à legislação e à boa-fé, poderá dar motivo a ensejar a ruptura contratual antecipada, o que vai gerar, inclusive, uma indenização a favor do jogador. Portanto, na medida em que a Lei nº 9.615, de 1998, afirma expressamente que são contratos distintos, não há, como a jurisprudência, afirmar que trata-se de um contrato único para efeito de prescrição. Mas, repita-se, é uma questão ainda muito polêmica e que o judiciário está começando a enfrentar, em última instância, somente nesse momento. Outra questão de extrema relevância referente ao contrato de trabalho do atleta é, justamente, a forma de rescisão desse contrato. Ou seja, as hipóteses de rescisão indireta do contrato de trabalho. A rescisão indireta do contrato de trabalho, ela está no artigo 31 da Lei Pelé, que ela fala expressamente que o clube deve pagar em dia os seus salários, e se ficar, os salários do atleta, e se ficar por período igual ou superior a três meses, sem efetuar o pagamento do salário, o atleta poderá dar como rescindido esse contrato de trabalho. E, como salário, o entendimento é bem abrangente. Você entende como salário não só aquela quantia em pecúnia recebida mensalmente, mas também os depósitos do fundo de garantia, as contribuições previdenciárias, e todas aquelas verbas contratuais pagas pelo clube, como, por exemplo, as gratificações. Todas as verbas que são pagas pelo clube de forma habitual são entendidas como salário, pela legislação, como forma de rescisão indireta do contrato de trabalho. Portanto, essa é uma obrigação do clube, uma obrigação contratual do clube. É bem verdade que também a jurisprudência tem atribuído uma interpretação mais abrangente a esse dispositivo que diz que o fundo de garantia também é entendido como salário para fins de rescisão indireta do contrato de trabalho. É que, muitas das vezes, em razão dos valores altos de salário, o clube atrasa o pagamento e o recolhimento do fundo de garantia. E, às vezes, em período muito superior aos três meses previstos na legislação. E, com base no dispositivo da Lei nº 9.615, de 1998, o atleta aciona a justiça do trabalho e postula a rescisão indireta do contrato de trabalho com base na ausência dos recolhimentos do fundo de garantia. E, nessa hipótese, como a jurisprudência tem encarado essa questão? Existem decisões da justiça do trabalho, no sentido de que, apesar da lei específica para o atleta prevê expressamente esse período de três meses de atraso como possibilidade de rescisão do contrato de trabalho do atleta, no caso, não aplica-se ao pé da letra esse entendimento. E isso tem uma justificativa bem razoável, diga-se de passagem. É que o fundo de garantia, durante o período em que o atleta tem aquele vínculo de emprego mantido, ele não pode fazer uso do seu fundo de garantia. Portanto, é um depósito que fica lá parado. E, na medida em que não há esse prejuízo direto para o atleta, não haveria hipótese e razão para se declarar a rescisão indireta do contrato de trabalho. E aí vem essa questão. Mas, a partir do momento que o magistrado dá esse abrandamento ao rigor legal, podem surgir hipóteses, como, por exemplo, o jogador necessitar fazer uso do seu fundo de garantia em razão de algum acidente de força maior, como uma enchente, por exemplo, que ele poderia legalmente fazer uso do seu fundo de garantia. Nessa hipótese, se ficar comprovado esse infortúnio, evidentemente que deverá ser aplicada a regra prevista na legislação, como hipótese de rescisão indireta do contrato de trabalho. Outra questão muito frequente e que também ocasiona dúvidas são as hipóteses de justa causa para a rescisão do contrato de trabalho do atleta, ou seja, as condutas do atleta que geram a justa causa. Até a alteração da Lei Pelé, por força da Lei nº 12.395, de 2011, estava vigente a Lei nº 6.354, de 1976. E, dentre os dispositivos dessa lei, estava o artigo 20, que enumerava de forma exemplificativa as hipóteses de justa causa do atleta. Todavia, esse dispositivo foi revogado pela Lei nº 12.395, de 2011, que alterou a Lei Pelé. E, dessa forma, ficaria a indagação. Então, quer dizer que aquelas hipóteses do artigo 20, da antiga Lei nº 6.354, de 1976, estariam revogadas, ou seja, superadas absolutamente, não seriam mais hipóteses de justa causa? A resposta é não. Aquelas hipóteses perduram. E isso por quê? O artigo 34 e 35 da Lei nº 9.615, de 1998, esses artigos trazem, exemplificadamente, quais são as obrigações do clube e do atleta. E as obrigações do atleta são todas aquelas que dizem respeito à sua integridade física para o cumprimento de seu mistério, do seu trabalho, que é o desempenho esperado em campo. E não só as questões ligadas à saúde, como também o seu comportamento extracampo. Aquele atleta, ele deve se preservar fisicamente, como forma de assegurar o seu bom desempenho, o seu bom vigor dentro da cancha. E é por essa razão que a lei traz quais são esses deveres que o atleta tem para, com o clube, que é a gremiação desportiva, que é exatamente o seu empregador. E, além disso, pode-se dizer que, nesse caso específico, na medida em que não há, na Lei nº 9.615, de 1998, os exemplos exaustivos de todos os elementos caracterizadores da justa causa, você poderia aplicar a CLT, em seu artigo 482, que traz todos os requisitos para a configuração da justa causa. Nota-se, portanto, que o atleta profissional, além de todos aqueles requisitos enumerados na CLT, que o cidadão comum deve guardar e que dizem respeito à sua conduta para com o seu empregador, o atleta profissional, ele tem, além daquelas, obrigações e deveres referentes e inerentes à sua própria integridade física, que dizem respeito à sua condição de jogo. É muito comum, temos exemplos práticos de jogadores que estão acima do peso, que não têm uma conduta condizente com a sua profissão, com o papel que ele desempenha, e, muitas das vezes, pode gerar um rompimento do contrato de trabalho por justa causa. Além disso, é dever do atleta zelar pela imagem do clube. E, dependendo do atleta, do nível técnico do atleta, invariavelmente ele vai estar ligado ao clube, mesmo quando ele não está nas quatro linhas. E é por essa razão que se exige uma postura condigna desse atleta, porque ele vai ser referência, ele vai estar representando aquele clube, mesmo no período em que ele não está em campo. Ele vai ser exemplo para crianças que vão ter naquele atleta um espelho, um modelo. E imagine, então, para o determinado clube, que tem uma surpresa de que o seu atleta quer referência, quer modelo para jovens, para crianças e para adultos, enfim, que ele está sendo acusado de um crime, por exemplo. Temos exemplos práticos disso. Evidentemente que isso gera, inicialmente, não só uma suspensão do contrato de trabalho, mas também gera, pode gerar a sua demissão por justa causa, exatamente por essa falta e essa ausência de zelo com a imagem do próprio clube, que, evidentemente, vai invadir a intimidade do atleta. E aí surge uma questão e uma dúvida grande. O trabalhador comum, o trabalhador ordinário, ele não pode sofrer uma invasão dessa natureza em sua vida pessoal. Mas, em relação ao atleta profissional, não há como se fazer essa dissociação. E, portanto, ele tem a sua vida pessoal invadida. Isso é algo natural, é algo que decorre da própria profissão e desse status, dessa condição que ele leva, que ele atingiu. E isso faz com que isso justifica os salários elevadíssimos. Porque, a partir do momento que você é um atleta profissional, de alto rendimento e de um nível técnico acima do nível médio, você vai ter a sua imagem invariavelmente atrelada com um determinado clube. O que vai gerar responsabilidades, não só no campo profissional, como também no campo pessoal. E, daí, a importância e a necessidade da manutenção da integridade física desse atleta, também fora das quatro linhas. Portanto, esses foram os elementos referentes e inerentes ao contrato de trabalho do atleta profissional. Vamos, agora, passar às perguntas dos nossos alunos. Rafael. Professor, acredito que você já tenha mencionado, mas, acerca do contrato de trabalho do atleta, quais seriam as principais características? Bom, o contrato de trabalho do atleta, ele possui características específicas que o diferem daquele contrato de trabalho celebrado entre o trabalhador comum e o seu empregador. A primeira questão, a primeira característica referente ao contrato de trabalho do atleta é a obrigatoriedade de um contrato por escrito, de um contrato formal, ao contrário do que ocorre com aquele cidadão comum, que pode ter o seu contrato de trabalho celebrado, inclusive, de forma verbal, não havendo maiores características formais para a sua celebração. Isso não ocorre com o atleta profissional. Obrigatoriamente, o contrato de trabalho do atleta profissional, ele deve ser por escrito. E, além de ser por escrito, ele tem um prazo determinado de vigência. O prazo mínimo é de três meses e o prazo máximo é de cinco anos. E aí pode surgir uma dúvida, mas e aquele atleta que está vinculado àquele clube e joga, defende a camisa daquele clube há mais de dez anos? É bem verdade que esse exemplo, ele não é muito comum nos dias de hoje. Você pode contar nos dedos da mão quais são os exemplos de um atleta que tem uma vinculação maior com o clube. Nesse caso, são feitos contratos de trabalho individuais e autônomos. Eles podem ser um em seguida do outro, mas a lei os caracteriza sempre como contratos de trabalho autônomos. Eles são independentes. Outra questão que é obrigatória em relação ao contrato de trabalho do atleta é que conste de forma expressa a cláusula indenizatória e a cláusula compensatória. A cláusula indenizatória, nós vamos ver numa aula específica, num capítulo específico sobre esse tema, é um valor que é devido pelo atleta ao clube. E esse valor, ele tem uma limitação de até duas mil vezes o salário daquele atleta. Isso quando se tratar de transferência nacional, dentro do território nacional. Não havendo limite para o valor da cláusula indenizatória quando a transferência for internacional. Portanto, essas são as características básicas de um contrato de trabalho do atleta profissional, que o diferem daquele atleta comum. Ou seja, essa obrigação de ser um contrato expresso, um contrato de trabalho firmado formalmente, não podendo ser tácito e nem verbal, constando expressamente o seu tempo de vigência e os valores da cláusula indenizatória e da cláusula compensatória. Raquel. Professor, o prazo máximo do contrato de trabalho do atleta é o mesmo daquele previsto no artigo 445 da CLT? Muito bem. O artigo 445 da CLT, ele diz que o contrato por prazo indeterminado, ele vai ter, no máximo, vigência de dois anos. Esse dispositivo, ele não se aplica ao atleta profissional. E por duas razões. A primeira, por manifesta incompatibilidade com a lei Pelé, a lei 9.615 de 98. O parágrafo primeiro do artigo 30 afirma expressamente que os artigos 445 e 450 não se aplicam ao atleta profissional. E a lei nem precisaria fazer essa assertiva de forma expressa. É bem verdade que foi bem fazida, a fim de espancar qualquer tipo de dúvida nesse sentido. Mas na medida em que a lei Pelé, que é uma lei especial, a lei 9.615 de 98, estabelece especificamente o prazo mínimo e o prazo máximo do contrato de trabalho do atleta, sendo que esse prazo máximo é de cinco anos, você não tem como aplicar o artigo 445 da Consolidação das Leis do Trabalho ao atleta. E deve ser esclarecido que essa estipulação do prazo mínimo e do prazo máximo tem uma razão de ser. O prazo mínimo é justamente para possibilitar que o atleta mostre o seu rendimento, mostre o que é capaz para aquele determinado clube. Sendo que o prazo máximo vai garantir não só ao clube, mas também ao atleta, ele traz garantias para o atleta que ele não vai ficar ad eterno vinculado àquele clube, a não ser que ele queira estabelecer um novo contrato. E o clube também não vai precisar ficar com o jogador durante muito tempo, porque sabemos que a vida profissional de um atleta, de um jogador profissional, ela é curta. E por essa razão, daí a necessidade de se estabelecer um contrato por prazo determinado. João Emanuel. Professor, quais são as hipóteses de rescisão indireta do contrato de trabalho? As hipóteses de rescisão indireta do contrato de trabalho do atleta também estão previstas na Lei nº 9.615, de 1998. E o artigo 31 da referida lei traz quais são as obrigações do empregador a fim de que evite essa rescisão indireta do contrato de trabalho daquele atleta. Evidentemente que qualquer empregador deve e tem que pagar os salários de seu empregado em dia. No caso, a lei estabeleceu que aquele clube que tiver com atraso de pagamento de salário em período igual ou superior a três meses, poderá dar ensejo a que o atleta considere rescindido seu contrato por rescisão indireta. E a rescisão indireta nada mais é do que a justa causa do empregador. É exatamente a hipótese do empregador fornecer um motivo para aquele atleta, que é seu empregado, para ver rescindido o seu contrato de trabalho. E a partir do momento que o contrato de trabalho está rescindido, essa questão é levada ao judiciário, ao judiciário trabalhista, e a partir daí ele está livre para firmar um novo contrato com o clube que desejar. E irá receber a indenização correspondente por conta disso. É importante destacar que como salário atrasado, não são considerados somente o salário estrito senso, mas também as gratificações pagas pelo clube, todas aquelas gratificações que são pagas de forma habitual, e também o fundo de garantia e a contribuição previdenciária. Passaremos agora a um resumo da aula e de tudo o que foi dito hoje. Na aula de hoje, falamos sobre o contrato de trabalho do atleta. Antes de adentrarmos ao contrato de trabalho, fizemos um apanhado histórico e a evolução da legislação que regulamenta essa atividade. Fomos ao início do século XX, quando o futebol ganhou notoriedade em nosso país, aqui no Brasil, ocasião na qual era praticado apenas por jovens oriundos de uma elite privilegiada. É a partir da década de 1920 que vai haver a inserção do negro no futebol brasileiro. E é a partir desse momento que há uma consolidação, inclusive da raça brasileira. E o futebol, o esporte, serviu principalmente como fator de integração racial. Daí a importância que o esporte traz e que o esporte tem, e principalmente o futebol. Porque todas as normas ligadas ao esporte foram ligadas e direcionadas ao futebol. Então, trouxemos esse primeiro momento, que é um primeiro momento que a legislação vai começar a abarcar e se interessar sobre esse esporte, a partir de 1930. E de 1930 a 1945, temos o período em que o futebol era visto apenas como uma modalidade, como apenas um desporto, algo lúdico, sem essa caracterização da profissionalização. A partir de 1945, ainda sob forte intervenção estatal, é que vamos ter uma regulamentação maior, com previsões mais rígidas, acerca do atleta profissional de futebol. E esse período vai de 1945 até 1988, que é justamente a promulgação da Constituição da República Federativa do Brasil, que, através do seu artigo 217, alça de maneira efetiva e definitiva o esporte como direito fundamental. E a partir de então, de 1988 aos dias atuais, temos esse terceiro período, esse terceiro momento do direito esportivo, que começa com a promulgação da Constituição da República Federativa do Brasil e vai até a Lei 12.395 de 2011, que foi responsável por alterar mais da metade da Lei Pelé, da Lei nº 9.615, de 1998. E é a partir desse terceiro período que o esporte, já consolidado como garantia constitucional, ele começa a ganhar uma notoriedade e uma regulamentação maior e mais efetiva, porque é quando efetivamente nasce a justiça desportiva, inclusive com um superior tribunal de justiça desportiva. Por fim, fazendo esse apanhado histórico e fazendo essa tramitação da evolução legislativa, que rege o direito esportivo, aí sim, começamos a falar do contrato de trabalho do atleta, porque vimos exatamente por que surgiu e por que da necessidade de uma regulamentação efetiva desse contrato de trabalho, que é um contrato especial, que tem inúmeros requisitos e características que o diferem de um contrato do trabalhador comum. Porque o contrato de trabalho do atleta possui normas que o trabalhador comum não precisa observar. A primeira delas é essa questão do contrato de trabalho formal, por escrito, e com prazo determinado. O trabalhador comum não tem esse prazo determinado. O prazo determinado do contrato de trabalho do trabalhador comum é exceção. Já do atleta profissional é a regra. Ele deve ter um prazo determinado. De igual forma, você tem as hipóteses de rescisão indireta do contrato de trabalho determinadas e definidas na própria Lei nº 9.615, de 1998. Você tem as hipóteses de renovação do contrato de trabalho do atleta e da renovação, por exemplo, com aquele clube formador. Porque quando se trata de celebração de contrato com o mesmo clube, estamos falando de um novo contrato de trabalho. A renovação, não. A renovação é com aquele mesmo clube e ocorre na hipótese do clube formador, cujos requisitos estão enumerados no artigo 29 da Lei nº 9.615, de 1998. Falamos também sobre os deveres do atleta e das hipóteses de justa causa, como forma de rescisão do contrato de trabalho. E esses foram os elementos caracterizadores e formadores do contrato especial, do contrato de trabalho do atleta profissional, que é um contrato especial por força da legislação da Lei nº 9.615, de 1998, que assim o qualifica, que assim o considera. Estamos chegando ao fim de nossa aula de hoje. Hoje, falamos sobre o contrato de trabalho do atleta. É um tema extremamente controvertido e que desperta ainda muita polêmica por se tratar de um tema muito novo, cuja legislação ainda está em constante evolução. E para você que tem alguma dúvida ou que tenha alguma pergunta sobre o tema que foi trazido na aula de hoje, pode mandar um e-mail para saberdireito.stf.jus.br E para você que quer acompanhar o conteúdo da nossa aula, basta acessar o YouTube na página www.youtube.com.br Saber Direito Responde Ou então no www.youtube.com.br Saber Direito Debate Muito obrigado.